ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Depoimento do acusado de matar duas jovens em acidente de trânsito na BR-174 é adiado por falta de provas. A Amazonas registra 10 mil novos casos de malária este ano. Vazamento de óleo causa explosão em lancha no município de São Sebastião do Atumã. Bombeiros intensificam buscas por menino desaparecido depois de cair em bueiro, na zona leste de Manaus. E ainda a Arena da Amazônia tem público recorde em clássico marcado pela vitória do Vasco e pela deselegância do time rubro-negro, que entrou em campo sem as crianças. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O depoimento do acusado de matar duas jovens em um acidente de trânsito na BR-174, previsto para hoje, foi adiado por falta de provas. Ele era o motorista do carro em que as vítimas estavam e teria bebido. A audiência de instrução e julgamento aconteceu mais de um ano depois do acidente que provocou a morte das jovens Brenda Batista e Raíssa Claudino. Nós esperamos que ele seja condenado pelo crime que ele cometeu, porque não foi um acidente, foi um crime, um crime de trânsito. Nossa lei precisa mudar para que isso seja levado mais a sério. É um desgaste muito grande, um ano esperando para essa condenação, que ele tem que ser condenado, né? Crime é crime, bebeu, dirigiu é crime, então que seja feita a justiça, que ele seja condenado e pague pelo crime que ele cometeu. Com elas, estavam outros quatro jovens, além do motorista da picape Tiago Fisch, o primeiro a chegar e o último a deixar o fórum Enoque Reis. Tiago Fisch responde em liberdade por homicídio culposo, lesão corporal culposa e violação da suspensão do direito de dirigir. O depoimento dele foi adiado para o mês que vem. O depoimento de Tiago Fisch foi adiado para o dia 12 de maio, porque a juíza da vara de trânsito e o Ministério Público solicitaram informações ao DETRAN que não constam nos autos do processo. Eles querem saber por que a carteira de habilitação de Tiago Fisch estava suspensa. O Ministério Público requeriu uma diligência, né? Então o processo precisou ser suspenso para que essa diligência fosse cumprida. Foi marcada uma nova data apenas para o interrogatório dele. Então após o interrogatório dele, o processo passa para a fase de sentença. O acidente foi no dia 3 de janeiro do ano passado, quando o grupo voltava de um passeio em Presidente Figueiredo. O laudo da perícia apontou que Tiago dirigia em alta velocidade e a suspeita é que ele estava embriagado. Nós não queremos nada além de justiça, porque elas não mereciam isso. A Brenda era uma pessoa maravilhosa. A gente sabe que os crimes de trânsito são muito irrelevantes na justiça brasileira. Então a gente não pode deixar várias pessoas morrerem e ficar por isso. Apenas três dos cinco sobreviventes do acidente e dois policiais rodoviários foram ouvidos hoje. Bruna Saraiva, que namorava Tiago Fisch na época do acidente, o Atumã Rocha, Leonardo Henriques, que era namorado de Brenda, e os policiais rodoviários Ivo Seixas e Felipe Werle. A outra sobrevivente, Camila Lauria, foi dispensada do processo porque mora no Canadá. E foi o depoimento de Bruna Saraiva, filha do deputado estadual Bosco Saraiva, que deixou a família das vítimas ainda mais triste. Ela mentiu descaradamente porque o Tiago falou para os policiais federais que ele bebeu e ela disse que ele não bebeu. Ela é mentirosa, essa moça. Ela é mentirosa. Ela é tão assassina quanto o Tiago. Mas no fim do ano passado, em entrevista para a TV em Tempo, Leonardo afirmou que o grupo tinha consumido bebida alcoólica. Eu bebi, ele bebeu. O Atumã bebeu. Nós três estávamos bebendo cerveja. Isso não é discutível. A gente foi para lá, comprou umas cervejas, sentou lá no... Tinha um córrego, no clube de 24. A gente ficou lá durante... Eu não lembro mais a mesma hora que chegou. Acho que umas 10 horas, 10, 10 e pouco da manhã. E até umas 3 horas a gente ficou bebendo ali. A decisão sobre o processo deve sair até o fim de maio. Nesse fim de semana, uma lancha explodiu em São Sebastião do Atumã, interior do Amazonas, e deixou uma pessoa ferida. O acidente aconteceu em frente à cidade de São Sebastião do Atumã, por volta das 6 horas da manhã de sábado. O sargento e mais um amigo retornavam para Parintins. Um vazamento na bomba de gasolina teria provocado a explosão que destruiu a pequena embarcação de 150 HP. O soldado PM Riberson Maciel, filho do militar ferido no acidente, deu mais detalhes. Abasteceram, aí caiu um pouco de gasolina na lancha. Depois, quando eles saíram, afastaram uns 100 metros, mais ou menos, 120 metros da frente da cidade de São Sebastião. Ele foi ligar o som. É só que deu o som, deu uma centelha na galina e já deu a primeira explosão. Aí o passeio dele conseguiu já sair na primeira explosão. Aí, com susto, ele tentou sair, só que com a segunda explosão, ele ainda ficou um pouquinho dentro da lancha. É questão de segundos, né? O sargento Robson Maciel sofreu um golpe profundo no pé esquerdo, além de queimaduras de segundo grau. Ele segue internado aqui no Hospital Padre Colombo, mas está fora de perigo. O amigo do militar, que estava na lancha, não sofreu ferimentos. Em nota, a capitania dos portos de Itacoatiara informa que abriu um procedimento para investigar o acidente. Hoje é o Dia Mundial de Combate à Malária. A doença é considerada uma das mais preocupantes aqui no estado. Este ano já são 10 mil novos casos. Por isso, as autoridades de saúde têm intensificado o trabalho no Amazonas. A casa de Irineite fica na beira deste garapé, no Tarumã. Por aqui, os casos de malária são comuns. Esse ano, a minha sobrinha, ela teve malária grávida, né? E corre o risco de voltar de novo porque ela não toma aquele medicamento adequado para analisar ela. Pois é, a incidência nos últimos anos aqui no estado tem preocupado. No ano passado, foram registrados quase 74 mil casos da doença aqui no Amazonas. Uma média de 202 pessoas com malária por dia. Já no primeiro trimestre deste ano, são quase 10 mil casos. 2.500 só aqui em Manaus. Para reduzir esses números, a Secretaria de Saúde do município lançou a Semana de Luta contra a Malária. Duas unidades de diagnóstico e tratamento da doença, como essas, vão passar por toda a cidade. Então, essas duas áreas móveis vão trabalhar em áreas onde for necessário. E até depois que a invasão é debelada, digamos assim, existe o foco remanescente que ele fica para as áreas periféricas, vizinhas daquela área. Além disso, os motofogues, essas motocicletas equipadas com inseticidas, já foram entregues aos agentes de endemias. Seu Cícero trabalhou no combate à malária em comunidades ribeirinhas durante 30 anos. Hoje, o aposentado foi homenageado com uma placa. As dificuldades foram várias, né? Mas o principal que eu estou mais lembrado é enfrentar chuva e sol, noite mal dormida. Pois é, e a Secretaria precisa de mais agentes. Para se ter ideia, são 340 na Zona Leste e apenas 180 na Zona Norte. Além da Prefeitura, o Estado também tem se preocupado com os casos da doença. É que só o município de São Gabriel da Cachoeira apresentou, por enquanto, 2.354 registros de malária. Para ajudar os profissionais que trabalham nesses locais distantes, foi lançado o aplicativo Malária Trat, que vai ajudar no diagnóstico e tratamento da doença. Esses profissionais de saúde vão poder baixar esse aplicativo no seu celular. E, à medida que há a suspeita clínica e a confirmação laboratorial, fazer o tratamento o mais adequado possível e também a questão do acompanhamento. Desde o ano passado, foram gastos R$ 4,2 milhões no Amazonas. A Suzã ainda aguarda um relatório da FVS para saber se será preciso mais investimento. É o órgão da Secretaria de Saúde que aplica, que ajuda a executar e fiscaliza. Então, quando tivermos acesso ao primeiro relatório em relação à execução desses R$ 4,2 milhões, que ainda nem foram disponibilizados integralmente, nós vamos ter uma avaliação de se vai ser necessário disponibilizar mais ou não ainda esse semestre. Em instantes, bombeiros intensificam buscas por menino que caiu em bueiro no domingo. E ainda, com a arena lotada, Vasco derrota Flamengo, mantém Tabu e vai à final do Carioca. Os detalhes já já.